Então galera, esse daqui é um vídeo rápido aqui do escritório do Controle 2 da BBTV, empresa na qual eu trabalho, pra explicar pra vocês a ausência de vídeos aqui no canal. Eu espero não deixar você com sono até o final do vídeo, porque agora eu vou falar dos problemas técnicos que eu tô tendo. Vambora! Então, eu uso um editor de vídeos, que é um programa aqui no computador pra poder editar os vídeos que vocês estão vendo aqui. Eu não gravo os vídeos naturalmente assim, eu tenho que colocar cortes e coisa do tipo, e é isso, que esse programa me permite fazer Nil... Nil se ligando. Ah tá, eu tô colocando um vídeo no meu canal pra falar do que aconteceu. Você tá nele, peraí. Oi pessoal, então, eu tô ligando porque eu ligo pro Leon sempre. Tá, tchau. Beijo, tchau. Vamos voltar aqui pro assunto dos editores de vídeo. Eu uso um editor de vídeos no meu computador chamado Sony Vegas. É um editor de vídeo muito popular aqui no YouTube, vários outros youtubers usam, ele é baixo custo, ele é fácil de usar, Ele é bom, mas ele tem um problema. Ele demora muito tempo pra conceder suporte pra peças de computador que você pode colocar no seu computador, também conhecido como hardware novo. E eu comprei um computador novo recentemente, antes eu tava editando com notebook aqui no Canadá, a coisa não tava funcionando bem. Comprei um computador mega moderno com todas as peças da mais moderna, coisa que eu não tenho há muito tempo, e aí eu fui tentar rodar esse editor de vídeo nele. O problema é, ele tem uma placa de vídeo que é a mais moderna, provavelmente, que você encontra hoje no mercado dessas pra jogo, chamada GTX 980, que tem uma arquitetura chamada de Maxwell, da NVIDIA. Por que que eu tô dizendo isso? Porque você usa muito da sua placa de vídeo pra poder fazer o trabalho de edição de vídeo. E o programa que eu tenho não tem suporte pra essa placa, não tem como funcionar. Aliás, ele não tem suporte pra nenhuma outra placa dessa arquitetura chamada Maxwell. Aqui no trabalho, eu tenho um computador com uma GTX 970, que é tipo a irmã mais nova da placa que eu tenho lá em casa. E ela também não tem suporte. Então fica muito difícil de editar os vídeos. Isso porque eu tenho que usar só a CPU, só o chip, o processador do computador, não posso usar a placa de vídeo pra fazer as edições do vídeo. E o negócio fica muito lento, muito lento mesmo, a ponto de eu não conseguir nem ver o preview do vídeo pra poder cortar o vídeo certo. E quando eu consigo cortar e mando renderizar, exportar o arquivo de vídeo, demora muito tempo. O último vídeo que eu coloquei aqui no canal só ficou pronto a meia-noite do Brasil, porque demorou muito mais tempo pra renderizar do que deveria. Então essa é a minha realidade no momento. É aquela coisa, eu tenho um computador mega moderno, mas eu não consigo fazer as coisas com ele. Sensacional. Porque, tipo, não adianta você ter só o hardware bom. O software que você usa tem que ter suporte pro hardware, senão a coisa não funciona. E atualmente isso não tá acontecendo. Sem contar que o editor de vídeo trava toda hora, mas isso é problema do Vegas mesmo. Quem usa aí o editor de vídeo, vocês youtubers, sabe que essa porcaria trava todo segundo e eu não escapo disso. Então esse é o resumo das coisas. Eu tô tentando trazer vídeo aqui pra vocês. Já tem um vídeo de The Sims, o próximo episódio já tá praticamente acabado. Só que eu não consigo acabar por conta dessas limitações de problema de software e hardware e incompatibilidade, falta de suporte que eu tô tendo. Já pesquisei no Google, já fiz tudo. Eu vou experimentar agora outro editor de vídeo, que é o Premiere, que apesar de ter alguns problemas similares, parece que tem um plugin que faz funcionar com a placa de vídeo. Então talvez eu consiga editar, mas a coisa tá complicada. A esperança é que a Sony lance o suporte logo pra essas placas novas de vídeo que tão saindo, porque realmente tá muito complicado. Explicações dadas, eu espero que eu não tenha deixado você com sono e me despeço de vocês na esperança de que a gente consiga uma solução pra essa porcaria logo. Até a próxima galera, obrigado pela paciência e obrigado pela... Paciência duas vezes, eu não consegui pensar em outra palavra. Até mais, tchau. Dedo cruzado. Não é pra mentir não, é pras coisas darem certo.